O que é o Paulo? Paulo, cadê? Cadê? Cadê a bola? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, deu ruim. A gente pode parar de filmar? Não, né? Vai ali, Marana, perto pra ele filmar você aqui. Vai, Fih, vai ali, pai. Ai, gente, encosta ali. Não tem problema, não. Vai ali, Lu, pra ele filmar você ali. Lorena, vai ali, aproveita. Ô, Lorena. Faz um joinha aí.